Oi pessoal, amigos da Revolução Industrial Brasileira, eu estou aqui hoje pequenininho no canto da tela para mostrar para vocês um vídeo que eu catei na internet e comentar sobre um caso que atordoou o mundo inteiro, foi como a China construiu um mega de um hospital em apenas 10 dias. Eu catei esse vídeo aqui da Chinua News e queria passar aqui ele para vocês fazendo comentários porque é muito interessante ver a conexão entre essa possibilidade que praticamente nenhum outro país no mundo tem e a potência industrial, e é sobre isso que a gente vai comentar, da China contemporânea. Vamos assistir, eu vou comentando conforme a gente for vendo aqui juntos. Esse é um hospital já quase completo, a maioria dele foi feito em estruturas pré-fabricadas, a maioria em estruturas pré-fabricadas de aço, mas também com lajes de concreto feitas e um trabalho de movimentação de terra que vai aparecer tudo isso muito rapidamente. Aí o balé das escavadeiras, isso é o início da grande obra, elas começam a preparar o terreno, todo o solo, ou seja, mais de 100 escavadeiras e tratores de esteira começaram a fazer a movimentação de terra para fazer as lajes de concreto necessárias para estabelecer, em um solo plano, a estrutura do hospital. Obviamente foi um trabalho de 24 horas por dia, centenas de trabalhadores em cada fase da construção, aí o trabalho de movimentação de terra e terraplanagem já sendo quase completado. E era interessante que uma parte ia ficando completa, aí você já vê as lajes de concreto sendo feitas, né, e as outras ainda em início de obra, né, então eles vão fazendo um faseamento muito interessante. Essas são as estruturas pré-fabricadas de aço, que são uma espécie de container, que na verdade viraram os quartos do hospital. E aí já avançado no trabalho de base, né, todas as lajes de concreto praticamente prontas, eles começam a instalar o que vem a ser a estrutura, são dois andares de milhares de metros quadrados de pré-fabricados de aço, que viraram os quartos do hospital. E aí começa a chegar o equipamento médico. E dez dias depois do início da obra, a entrega do hospital. Claro que essas imagens são ainda da obra, mas dez dias depois. E aí o ponto mais interessante, a contribuição das muitas empresas chinesas para a construção. não com coisas de construção, mas com materiais. Sete mil painéis de construção feitos por uma empresa em Fuyang. Mil quartos pré-fabricados de aço feita por uma outra empresa chinesa. 150 purificadores de ar. Além de ambulâncias, aparatos de segurança, instalações elétricas, instalações sanitárias. Milhares de trabalhadores juntos, né? Nesse projeto heróico, que certamente vai entrar para a história da construção do mundo, né? Tudo isso para 1.400 médicos das Forças Armadas poderem atender as pessoas na cidade de Wuhan, onde então tem a contaminação do coronavírus. Esse é um caso sensacional. Um caso absolutamente único, espetacular, que mostra, primeiro, como as habilidades da engenharia chinesa, né? E o desenvolvimento das forças de produção e construção na China estão avançados. Mas um ponto que nos toca aqui no Revolução Industrial Brasileira, que é muito mais interessante, assim, da gente tentar abordar, por mais que a gente fique estatelado olhando as capacidades do povo chinês, porque, obviamente, são mais de um bilhão de pessoas, né? Tem um Estado planejador ali que pode comandar tudo isso, e, óbvio, essas são pré-condições que facilitam demais na execução de um trabalho desse. Repare como não faltou um único insumo em todo esse processo. Você pede de um prazo de 10 dias, mil quartos pré-fabricados de aço na China, você vai ter. Você tem que juntar 150 equipamentos de movimentação de terra na China de um dia para o outro, você vai ter. Você precisa de um milhão de quilômetros, de milhares de quilômetros de cabos elétricos, de tubulações para esgoto. Você precisa de milhares de metros cúbicos de concreto para conseguir fazer as lajes. Você precisa movimentar toda uma cadeia industrial de equipamentos médicos, de equipamentos para transporte dos doentes entre as alas, toda essa parte de assessoramento médico também, da enfermagem, né? Tudo isso, as ambulâncias, né? Que certamente foram alocadas ali para esse novo hospital. Toda uma quantidade enorme de produtos e de serviços providos localmente por empresas chinesas dentro de uma coordenação governamental para conseguir botar em pé esse hospital em apenas 10 dias. Isso fala muito sobre a independência, né? E a capacidade de resolver os problemas do seu povo que um país industrializado tem. Então, antes que se comece a relativizar, porque a retórica anti-indústria é muito forte, né? Nessas horas. Antes que se comece a relativizar as capacidades da China que foram demonstradas na sua plenitude para fazer esse hospital em Wuhan, é preciso olhar em detalhes exatamente que não é apenas uma ou outra coisa que foi posta, né? Que foi colocada e montada. Não, é toda uma cadeia produtiva que estava lá pronta para ser mobilizada e que quando foi mobilizada conseguiu responder. Então, esse foi um exemplo sensacional não apenas das capacidades, não apenas um recorde, né? Para ficar aí no livro Guinness, talvez, né? Como a construção mais rápida de um hospital na história, que é possível que seja, mas, principalmente, foi um exemplo muito prático e muito didático de como uma cadeia industrial bem montada, viva, ativa, dentro de um país consegue produzir milagres na defesa do bem-estar da população desse mesmo país. Então, fica o recado de como que ainda temos muita importância para dar e para retirar dos setores industriais, da manufatura, muito mais do que uma discussão econômica, às vezes, a gente pode estar falando de salvar vidas, como foi o caso aí do hospital chinês construído em 10 dias, com amplo apoio do setor industrial chinês que está aí, né, liderando no mundo e agora deu uma prova prática, uma demonstração cabal das suas capacidades e do que isso significa para o futuro do país e para a sua população. É isso aí. Assine o Revolução Industrial Brasileira para esse e mais vídeos sobre, né, o nosso setor industrial, as empresas brasileiras. Vamos juntos aí nessa briga de Davi contra Golias, né, para não deixar a retórica anti-indústria dominar o debate econômico. Muito obrigado e até...